Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, continua a facilitar a formação de inglês no português, basou em Sira e a município. Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, Lio Rússia e Diretor-Geral no Diretor Sira Seluc, segunda-ném realiza o programa Café Ramuto com o Seferredação no Jornalista Sira, onde partilha a informação com a nova política Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, Nian. Diretor-Geral do Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, Davi Tomás de Deus Rateten, e o programa Nebemac Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, se ralou, mas facilita a formação de inglês, português, no seu lugar, basou em Sira e município. Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, mostrou a preparação da celebração do Massacre Santa Cruz. Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Anocultura, em Sira e Anocultura, Mário Tava e Anocultura, e a campanha da celebração da pointing atalada pela Avenida. O programa de Jornal Nacional para Juventude é o julho de novembro. E depois, nos rebrou no dia, no dia, o dia a celebrar a Ascendência de Juventude o Massacre Santa Cruz. O município está em formação regular. Ele é o centro de juventude. Ele é o fundo operacional. Ele organiza formação regular. Ele organiza formação língua, inglês, português, Coreia, Japão, computador, educação cívica, educação, conflito, liderança. A formação depende do centro de juventude. Agora, a formação é muito importante. A formação é uma relação saudável. A formação é muito importante. A situação é muito importante. A gente tem que ter uma situação de trabalho, mas não se acabe, não se acabe, não se acabe, não se acabe. E comem a moração da HIV, SIDA, quando começa o consumo de narcótica. Então, a formação é muito importante. A gente tem que ter conhecimento de um todo para melhorar a redução. Caso acabe ou não se acabe, não se acabe, não se acabe, não se acabe. A gente tem que ter conhecimento de formação. Durante o Ministério de Juventude e Desporto, a arte e a cultura facilitam a formação em um município de Lauteim, Bobonaro, Hermera, Manatuto, Nodili. No plano de formação se realizamos em um município de Baucão, Viqueque, Réuá, Covalima, Manufari, Ainaru, Nuaileu. Equipa Cobertura, GMN. É um município de Baucão,